Olá, alunos do Sano Integral e do Integral, tudo bem com vocês? Essa semana vocês vão nos ver bastante aqui através do vídeo, pois traremos uma progradação diferente, pois no dia 22 de agosto comemoramos o folclore, que é uma festa de tradição oral que passa de geração para geração, muito importante para a cultura do nosso país, que traz mitos, lendas, adivinhas, trava-línguas, comidas típicas, brincadeiras, algumas festas que compõem toda a cultura do Brasil. Eu falarei de dois temas com vocês e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as adivinhas. As adivinhas são perguntas desafiadoras que fazem a gente pensar com algumas respostas que são até engraçadas. Então é bem divertido brincar com essas adivinhas. E a proposta de hoje é que vocês façam isso com a sua família. Vocês vão encaminhar para vocês uma lista de adivinhas, vocês vão perguntar para um familiar, para um, dois, para quem estiver em casa, e vocês vão responder. Tendo as respostas, vocês vão montar um jogo da memória e brincar com esse jogo. Porém, as palavras devem ser escritas, não são desenhos, para que vocês treinem também o repertório de palavras de vocês. Combinado? Espero que se divirtam muito e que desafiem os familiares de vocês. Um beijo!